Muito doido isso... Um Shard? Finalmente, tava chegando... E aí ele vem com Lost Legacy, né? Pá! Mas aqui vai ter o Mariano Morales... Você vai me pesquisar em... Né? Se vir, eu vou... Esses shaders é muito chato, esse negócio de shaders, gente... Que coisa chata, assim... Compilando shaders a minha vida inteira... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Aparecendo o Warzone, Warzone... Eu vou entrar... Copilando shaders... Sai do jogo, entra de novo... Copilando shaders... Depois de jogar Lost Legacy era um pouco menor... Copilando shaders... Patirando shaders... Certo, спасибо... A Saúde! Quase! 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 . O jogo fechou O jogo fechou, gente Deixa eu ir a entrada e eu começo O jogo fechou, gente O jogo fechou, gente O jogo fechou, gente Vai dar uma putarice, os mosquitos aqui também O jogo fechou, gente Acompanha 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 Tchau. Vamos lá. Minha travada. Minha fixa em alvos e inimigos. Recursos criados para jogadores novos em títulos de ação. Ou com dificuldade de usar o controle. Não tem assistência de câmera. Falando da câmera seria ali. Mas beleza. Esse movimento. Esse é bom. Assistência de câmera de veículo. Ah, esse aqui é bom. Vamos lá. Começa a aventura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Chartered saiu antes? Não, saiu depois do Indiana Jones. Ele é de... O primeiro deve ser... Que ano que é o primeiro? 2000? Não lembro, gente. Eu sou um homem afortunado. E devo buscar minha fortuna. Harry Ivory. A gente tem que esperar os Shades. A gente tem que esperar os Shades. Porque a gente tem que esperar os Shades. Que para mim. É uma vez que eu vou criar a primeira vez. Um grande nome. Estou se aproximando! Eu sei, eu sei! Acelera! Sam, estou indo mais rápido que dá! Que merda! Só continua na direção da ilha! Vou tentar segurar eles! Merda! Aí vem eles! Eles têm barcos menores! Bate neles! Peguei! Aí, seu mortário! Diz para os seus chefes que esse tesouro já tem dobro! Não está adiantando muito isso aqui! Só tenta manter eles longe! Eu estou no pato, mas... Acabou com eles! Eu nem estou fazendo mais a ida, gente! Eu dei! Evaporou isso! Ah! Barco grande! Barco grande! Ah, por merda! Barco grande! Mas que merda! Estão jogando minas! Só continua na direção da ilha! Não deixem eles passarem na frente! É, vai ser bem difícil de passar. Eu não estou na direção! Explodindo! Ah! Barco grande! Barco grande! Ah, merda! Só continua na direção da ilha, não deixe eles passarem na frente Caramba! Eita Merda, o motor parou Que? Dá pra consertar, me dá cobertura Que merda Oi Tá bom Desplode eles pra fora d'água Nossa granada, acaba com eles Olha eles tão no papo Meu Deus Além do carro Estou vindo mais Sam, como tá o motor? Estou quase lá O parque senta todo Tá funcionando? Sim, vai lá Vamos então fora Eita Tem pedra Ali na frente Mal tá dando pra ver Realmente Porra, atirem eles na nossa cola Estou fazendo o melhor que posso Nathan, rápido Cura firme Esse parque é muito ruim Muito duro Apaga o duro da porra Cuida aí, cuida aí Merda Nathan 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 Vai Ai, caramba, vocês perderam toda a ação Que que a gente faz Com você Ai, cara Não acredito Que eu achei Na tela Esqueci Gente Você deve estar cansado De sermão E eu estou cansada Também E agora tem que ficar Aqui no fim de semana Em vez de ir pro retiro Com os outros Não me importa É, e esse é justamente O problema Eu não entendo Por que só eu fui punido Porque você começou a briga Ele não queria Devolver o meu livro Eu mandei deixar os livros No seu quarto Se alguém tem culpa É você Mas não é por isso Que ele podia tomar de mim Mas não é por isso Que você podia Começar a brigar, não é? Mas não era Só pelo livro Não tá errado Pelo que então? Nada Eu vou guardar pra confissão Por mais que eu tente Você insiste Em ir pelo mesmo caminho triste Do seu irmão Que desperdício Sim 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 Tentação da mentira Tentação da mentira Tentação da mentira Como é que corre? Tentação da mentira Shift Different Pull Shift Droga Por aqui, não? Tá Sem fazer barulho O nosso trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse meio tempo, eu estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã, ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Como que fechou a gente? A gente só bateu a porta. É o meu arquivo. Nem entendei. Abusivo, nem acho. Roubando ladrão de item. Tá bom. É ali mesmo, então. Se para a direita não vai, não tem nada. Para a esquerda, tem que ir para a esquerda. A gente não tem nada. X, V. Não sei se ele não tem nada. Então, mas como é que ele se mexe, gente? Como é que ele se agacha? Preciso alcançar a janela. Vamos. Anda logo. Nossa, meu Deus, soltou demais. Como é que ele está? Como é que ele corre? A gente não corre, não corre sim. Meu Deus, soltou uma bagulha aqui. Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinho. O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não há nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faz o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Eu te trouxe uma coisa e não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção. Sim. Aham. É o contra isso aqui? Comando o Padre Duffy. Ele é o único cara decente aqui. Você devia dar um oito. Não. Não preciso me sentir equipado. Por aqui. Esse foi fácil, vamos lá. Corre, gente. O shift tinha que ser de correr, não de segurar. Vou ter que trocar isso, gente. Nossa, tá muito ruim. Cadê a... Quero saber... Botão. Precisa de teclas. Pulo retrô, interagir. Contro, andar devagar. Pitão. Que é um pitão? Disparar. Trocar de ombro, recarregar, arma, guardar. Acelerar W. Veículo. Ele não tem que correr? Caralho, ele não tem que correr. Ele tá sempre correndo. Não escorou ela? Eu... Eu escurei. Quer dizer... Acho que escurei. Ah, não importa. A gente vai por cima. Por cima? Me segue. Olha. Isso. Uau. E agora... A gente vai por cima. Você já fez isso antes? Ah... Uma ou duas vezes. Aqui, vem. Sua vez. Segura aqui. E aí? O que você tem feito? Trabalhando basicamente. Ainda tá saindo com aquela garota? Quem? Aquela Crystal? Aquele rolou de sempre. Terminamos. De novo. De novo. Ai que porra... Ai que porra. Ok. Quem não arrisca. Não petisca. E aí? Que porra. Ai que porra. Ai... as你在... Que porra. Ei, é só você não pensar. Você consegue. Te peguei. Viu? Nada demais. Nada demais. Quase morri. Não foi nada. Fica perto de mim. Bem legal, hein? É. Muito. Bem legal, quase morri. Nossa senhora. Nossa senhora. Logo atrás de você. E aí, a gente vai ter que soltar. Ok. ith. Opa. Isso foi um pecado? Acho que foi um pecado. Ei, olha pra você Tá pronto, Tarzan? Peraí, gente Não muito, mas tô Peraí, gente Onde eu vou? Peraí, não é? Ei, sobra a torre Vou subir, calma Não consigo pular tão alto Certo, então dá a volta Põe no cu Bela vista, né? É, nada mal Você já subiu aqui antes? Nesse telhado específico? Não, mas você já sabe pra onde ir, né? Mais ou menos Ah, já é uma força nos dedos Pra ficar segurando Esse negócio Podia me esborrachado No show, viu? Espera aqui E fica olhando Sua vez Ah, droga Te peguei Vamos Vamos Quase Quase Eu consegui Claro que sim Aqui Vem comigo Quer saber Vou deixar essa com você Sério? É, sério Eu vou atrás de você Isso aí, Nathan O que eu faço agora, filho? Certo Você primeiro Isso aqui é onde? Agora pra baixo Não é mais fácil descer a escada aqui? Descer a escada ali Não Agora sim Não é mais fácil? Saímos Certo Olha isso Você é esperto demais pro meu gosto Mas quer saber? Tá bom Peguei esse trabalho Paga bem Muito bem Mas eu Vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Quanto tempo? Tipo um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar Ah, qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos, quando você sair? Alguns anos? Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Você não faz ideia Sim, mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo Ei Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito Né? Claro Bom Sabe, a moto não era a única surpresa E tá na hora de revelar a próxima O que? Achei as coisas da mãe Tudo que o pai vendeu Rastreio, comprador Cê tá dizendo Só pra eu me sentir melhor Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É, não é roubo Se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia Não ia concordar com isso É só não nos pegarem Vamos nessa? O Nelson? Vamos lá Não, juro por Deus Um cara de puta Isto vai estar mais fácil do que esperava, hein? Achei a ver tem quase mil orta de su cara Acabemos com isso Vamos lá Não deixe que este tipo ganhe, Gustavo. Que mal esse gringo sabe se lutar, hein? Dá-lhe na cara. Você gosta disso? Vuelve aí! Minala! Vuelve aí! A ver como você sai dessa cara. Vuelve aí! Que tal isso? Chora, que larga! Vuelve aí! Vuelve aí! Lute como um homem! É certo? Eu vou ser capricho! Já não tem! Vuelve aí, pendejo! Vuelve aí! Vuelve aí! Fim, eu vou... Bachelão... Vem! Vuelve aí! O que é isso? Te vou a matar, come mierda! Derrota-se, gringo, amigo! Te vou a cerrar la bocota, gringo! Sai fora! Já basta, Gustavo! Acabou. Minha vez. Já basta, idiotas! Métame! Ei, a gente não tava brigando. Não é baixinho? Te vou a matar, come mierda! Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho! Te vou a sacar tiras por el culo! Solitaria! Calha-lo! Te vou estar esperando aqui, eh? Caralho, sentindo crinca. Abre! Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? E cadê o banheiro? Tá na sua frente. Divirta-se. Pode deixar. Graças! Solitária! Levanta! Ah, cara! Tava tendo um sonho ótimo! Ei, ei! Tá bom! Calma! Ai... Tava tendo um sonho... ... Tava tendo um sonho... Tava tendo...